E essa brasileira aqui, ela é conhecida na internet por fazer viagens, ela é mochileira, demonstra aí a vitalidade da pessoa, vai para vários países do mundo. Ela tem 60 anos, mas acabou sendo barrada num hostel lá em Bruxelas, na Bélgica, porque o hostel só aceitava pessoas de até 40 anos. Paulo Capelli conversou com ela, ela é autora do livro Aventuras de Mochila, ela é a Márcia Reis e foi surpreendida então com essa negativa do hostel em Bruxelas de ela poder se hospedar porque ela tinha 40 anos e o local só aceita pessoas de até 40 anos. Segundo ela, ela foi surpreendida, ela disse que o hostel de fato faz esse aviso, que não é culpa deles ela não ter visto, mas ao mesmo tempo ela acusa o comportamento do hostel como um comportamento etarista, que é o preconceito com pessoas idosas. No caso dela, 60 anos, vamos combinar, no mundo de hoje, 60 anos nem pode ser considerado idoso, quando a gente pensa nessa ideia de idoso, pessoa que está debilitada, ainda mais no caso de uma mulher que está fazendo mochilão pela Europa, mas foi isso que ela passou. Ainda mais se você pensar que o hostel não aceita pessoas de 40 anos. Então você imagina aí, a partir dos 40 já havendo esse preconceito com as pessoas. Eu sempre gosto de dizer que envelhecer com saúde é um privilégio, então ela tem o privilégio aí de conseguir ainda fazer viagens pelo mundo, fazer esse mochilão e foi surpreendida com essa decisão aí do hostel de impedir que ela entrasse porque ela tinha 60 anos. Inclusive, o Paulo traz aqui um detalhe importante, que é um projeto de lei que foi protocolado em 2023 para proibir que estabelecimentos adotem esse tipo de comportamento que o estabelecimento lá em Bruxelas adotou impedindo a Márcia de se hospedar porque ela já tinha 60 anos. Esse projeto de lei foi apresentado em 2023 de autoria dos deputados Marcos Tavares, que é do PDT do Rio, Daniel Agrobom, do PL de Goiás, e instituiu o Programa Nacional de Presenção ao Etarismo. Então entra aí na coluna do Paulo Capelli para saber mais detalhes, mas já fica aqui nossa crítica a qualquer estabelecimento que trate as pessoas mais velhas com diferença, afinal, não importa a idade, o importante é você viver a vida bem. Como eu falei, vou repetir, privilégio é poder envelhecer com saúde, gente. Então, se você tem uma pessoa em casa que está envelhecendo com saúde, saiba que ela é privilegiada.